Fala galera, Bruno Gameplay aqui com mais uma gameplay de Infameus Primeira vez no canal, se inscreva no canal pra sempre estar me acompanhando e tudo que eu faço no canal Quem não acompanha o meu último episódio de Infameus, eu já encontrei um cara muito forte Um condutor aí, cara, eu tive que enfrentar, caraca, estão batendo um cara ali Caraca, meu irmão, então, voltando aqui No último episódio, eu encontrei um... Nossa, mano, deixa eu fazer a intro do meu canal, velho Então galera, no último episódio aí, eu enfrentei um cara aí, cara, muito forte Que que é isso, mano, não consigo pegar as coisas E, meu, foi muito difícil esse cara aí, a missão foi Anjos e Demônios Tá no canal aí, tá na playlist de Infameus aí Quem assistiu, viu, meu, foi muito massa o que eu fiz Caraca, eu tô sem poder, galera, é isso mesmo? Pera aí Cara, mano, tô sem poder Mano, eu tô sem poder, velho Que isso, mano Deixa eu ver aqui Galera, primeira vez no canal, se inscreve aí Pra sempre estar me acompanhando em tudo que eu faço no canal Tudo de novo no canal Nova série no canal aí também Tem sorte que eu tô sem poder Ah, eu tô sem poder mesmo Vou mandando aí E é isso aí, galera Vamos ver qual é a missão aqui que tá... Caraca, eu tô sem poder, mano Acho que é aqui em cima, hein, galera Tem uma escada aqui Ah, ele ali, ó Ainda bem que você tá aqui, Red Preciso de ajuda Devagar Quer dizer que você perdeu todos os poderes? Sim, perdi todos os meus poderes Perdi a fumaça, perdi o neon Eu nunca tive a droga É uma ótima notícia, cara Como assim, ótima notícia? Eu tenho uns mil dupes tentando me matar e eu não posso fazer nada A gente disse que encontraria cura pra você e nem encontramos Essa coisa de bioterrorista já era Deus A gente pode ir pra casa Olha, você fez tudo o que podia, tá? A tribo sabe disso, eu sei disso É um milagre, você ainda está vivo, cara Então será que dá pra parar? Enquanto você ainda tá ganhando Fala a verdade O meu lugar Você iria desistir pra casa? Com certeza Se eu fosse você Não tem problema se eu tiver que jogar pedras Eu vou pegar meu gostinho Mas como eu prefiro evitar o lance Davi, Golias, das pedras e tudo mais Eu preciso da sua ajuda Ah, parece que você já tomou sua decisão Então por que precisa de mim? Bem, a única chance que eu tenho de reaver meus poderes É um desses transmissores de mim É claro Mas, droga, Brad Eu não posso resolver isso sem meus poderes, entende? Então eu... Eu não preciso de você Só da sua arma Não Não, 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 não Não vou te dar minha arma Ponto final Eita, véi Que susto Achei que ia matar eu Mas talvez eu deixe Se ficar com algumas balas Aê, meu mano Precisamos dos meus poderes de novo, né? Pra enfrentar essa DUP aí, cara Essa DUP, essa polícia aí Que é muito sinistra, cara Sei que eu vou me arrepender de perguntar Mas e as novidades? Melhor você se afastar um pouco É, pressione ali um para atornar Caraca, véi Ah, que bom Fico invisível agora Que louco Olha que legal, mano Escuta, menos que você planeje deixar Um novo núcleo de transmissão invisível Você ainda precisa de mim Além do mais Você não sabe onde ele está Bom, siga a re... É... Eu não sei pronunciar o nome dele É... Reg Vamos lá Ah, gostava do outro poder, cara Na moral Bom, galera Vamos para a missão aí Vamos ver quem nos aguarda E, cara Tomara que não seja tão difícil Porque o último chefe Que eu enfrentei Foi muito difícil Opa, meu irmão Eita, cara Nossa, eu tomei nas costas Isso aí Eu penso, viu Isso é legal ou o quê É, eu disse para se proteger Nossa, eu vou morrer, véio Mano, eu fiquei visível Uhul Sorte grande É melhor que seja Tô forte, mas... Pô, tá meio estranho isso, hein Não tenho que acostumar com essa magia aqui Ai, meu pai de terno Esses caras aqui é muito sinistro Deixe Reg para trás Para sua própria segurança Bom, vamos para o próximo lá Pegar outro poder Cadê? Cadê? Cadê o cara, véio? Ah, tá aqui Eu gostava do outro poder, mano Na moral Mano, eu não entendi isso aqui, mano O cara tá me seguindo Não me viram chegando Uhul Vamos ver aqui Que que tem que... Ué, eu não entendi O que que tem que fazer aqui, galera Ah, pô Ok, o próximo núcleo de transmissão está... Onde? É, lembra de mim? O cara que sabe onde o próximo núcleo de transmissão está... É, eu vou ter que te deixar na espera Ah, entendeu Tem que deixar ele lá e... Seus amigos voadores provavelmente fizeram um reconhecimento aéreo por aqui, né? Sim Cadê o P passando ali? Não sei se você me ajude a achar uma coisa Sabe aquelas caixas brilhantes que o Dupe espalhou pela cidade? É, claro Pera aí Tem uma que não tá longe de você Beleza E, ah, eu vi um par daqueles bioterroristas suspeitos... Não dá pra drenar isso aqui, ó Que é o poder da Light lá O problema é que eu vou ter que ir caminhando, mano Bom, vamos pegar o próximo poder ali pra gente, né Completar tudo aqui Olha o cara, velho Tá batendo maluco ali Ah, tá Tem que destruir aqui Eita, cara Agora sim, galera Vamos ver aqui O que que vai acontecer agora Ah, altão de laser Que legal Dá pra atirar, cara? Não dá pra atirar, meu irmão Caraca, mano Que louco O cara corre Agora você corre, né Parceiro Caraca Que que é isso, velho Tô muito forte Bom Caraca Tem outro laser aqui, galera Onde que tá esse laser? Eu sei que a missão tá aqui embaixo, ó Achei que tinha cara aqui Eu já aproveitar e matar geral aqui Corra pras antenas parabólicas pra lançar no ar Quais antenas parabólicas aqui? Tem um maluco aqui, ó Cadê ele? É, tinha Ó o cara ali Ó o cara ali Ó o Eudine Eu sei que você prefere ficar sozinho com seus demônios Mas eu entrei numa emboscada com dois atiradores duplo Vai ter que contribuir aqui, cara É, tudo bem Eu passo Mas vou mandar uns anjos Vamos drenar isso aqui também Bom, agora eu posso fugir e me esconder Vamos ver como continua E agora Corra nas antenas parabólicas Para se lançar ao ar Mas que antenas parabólicas, meu irmão Não tô vendo nada aqui Será que eu tenho que ir pra lá? Ah, tá Essa Fete, pra quem não sabe, galera É outra condutora Muita areia pro seu caminhão Sabe, você tem que aprender a engatinhar antes de subir no foguete Aham É, aquele cara Que causou o atonente Que fugiu Hein? Vamos recuperar no... Recuperar umas magia Agora vamos ver aqui O que que temos aqui na frente Ah, é bom ter uns alados dessa vez Vamos ver Eu posso desaparecer Espaquear e correr Espaquear e correr Não é exatamente a melhor estratégia Gente, aérea É, não consigo drenar, velho Tem que encontrar um núcleo aqui em cima Cara, mano Tem muito bicho aqui, cara Acho que é aqui, não é? Ah, aqui mesmo, ó Consegui Seria bom se conseguisse todas as minhas magia, né? Que eu poderia ter mais opções de magia Que seriam minhas três agora Onde tu tá indo, essa é a parte divertida Derrote o helicóptero Meu, o que que é isso, brother? Olha isso, que massa Corra nas antenas para alcançar Se lançar ao ar Bom, galera Não tô entendendo aqui, cara Corra nas antenas parabólicas Para se lançar ao ar Mas qual antena parabólica, cara? Vamos descobrir agora Bom, galera É aqui Será que é lá embaixo? É aqui mesmo, ó Sai daí, mano É, precisava de arma assim Para atirar neles, cara Pô, agora sim Vamos derrotar agora A DUP aqui Meu, tem um laser Cadê esse cara? Tá lá em cima, ó Eita, cara Muito, muito caro aqui Vamos ajudar esse cara aqui Que é essa nossa missão aqui Eu tô vendo que tem Tá só pra me correr Peraí, não tô entendendo É, derrote a força DUP Ou corra nas antenas parabólicas É, viva o time dos malucos É isso mesmo, galera Vixi, mano Ó, legal, galera Aqui, meu Agora a magia tá sinistra, né Bom, agora vamos lá Vamos dar um pedido nessa DUP Para não encher meu saco, né Cara, velho Que magia da hora Eu gostei dessa magia Vou ser sincero com vocês Porque a gente vai acostumando Com a magia, então Bom, é aqui, ó Agora eu não sei se é aqui em cima, hein, galera Cara, tudo tem aqui, ó Pô, agora sim, mano Meu pai eterno Que isso, brother Olha, velho É, mas eu vou morrer Sem ficar esperto aqui Vou tomar um tempo aqui Vamos Voltou Vamos ver aqui, vamos ver aqui Como que é Essa é a maior magia desse... Aí vem para isso É a maior magia... Caraca, velho O especial dessa magia é essa Tem cara aqui em cima Essa DUP, galera Meu pai eterno Nunca enfrentar uma polícia Tão chata que nem essa Mas com essa magia Mas com essa magia, cara Vai ser muito Massa Eles constrói uma barreira, cara Tem que derrotar eles, galera Não tem jeito, cara Tem anjos aqui Tem anjos Tem anjos Tem uns demônios aqui em cima, ó Tem alguns anjos e alguns demônios também É, o alvo é eu Caraca, que cara forte, mano Esse cara aqui, meu... Cadê ele? Tem um cara aqui que ele é cabuloso Ele apela muito Puxa vida, Eldin Você estava escondendo coisa de mim É... Só uma coisa para pensar Paraíso... Isso aí! Não, não Se você quer a cobrança Você tem que chegar aqui fora E sujaram? É... Eu não sei Eu não sou muito... Bom, isso era para ajudar Dá para ajudar, galera Mais firmeza Não ouvi o último cara Que você recém salvou Gritando O Eldin é o melhor! Como é que ele sabe, meu nono? Como é que eu vou saber, cara? Pergunta para o próximo Pessoalmente É... Cara, eu não entendi isso aqui Corra nas antenas parabólicas Para ser lançado ao ar Ah, eu consigo drenar aqui, galera Entendi, cara Missão concluída Consegui Caraca, foi boa, hein? Gostei Galera, fica mais uma gameplay aí, cara Vamos ver aí Qual é a... Bom, galera Eu ia encerrar aqui Mas vamos ver qual era a missão Vamos ver qual é a missão ali Olha isso Agora eu dreno as antenas, ó Ó Vamos ver qual é a missão aqui Dependendo da missão a gente já faz aqui mesmo Vou dos anjos Caçando os... Os caçadores Bom, galera Fiquem para a próxima aí, beleza? Próxima gameplay Eu já parto daqui já Não se inscreva no canal Se inscreva no canal aí, beleza? Para estar sempre acompanhando aí Acompanhando também Fãs Essa série fantástica aí, beleza? Muito obrigado a todos Aí fique com... Deu... Fui!